Olá pessoal, bem-vindos ao canal PodTips Brasil e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como criar um design nesse estilo que é resultado da inserção de uma imagem dentro de um texto. Isso de forma super fácil, rápida e usando a Fotopia, que é um software online gratuito, bastante semelhante ao Photoshop. Então vamos lá. Então quando você for criar um design para Redbubble, é interessante que você use alguma estratégia para ter maior chance do seu design ser localizado. Então por exemplo, eu vou ensinar vocês a criar um design no estilo Sunset. Então vamos ver como é o estilo de design usando essa tag. Então eu vou pesquisar aqui pelo termo Sunset para ver o que a Redbubble mostra. Vou escolher a opção Stickers para ser mais específico e percebam que a quantidade de resultados é muito alta, 694 mil resultados. Então vamos ser mais específicos. Vou colocar Sunset e em seguida vou colocar a palavra Dead para ser mais específico. Um design Sunset voltada para Pies. Então baixou para 30 mil resultados, o que já é mais interessante. Então vou pedir para o o sistema organizar como Best Selling. E após essa seleção de tags, se a gente fizer uma análise, o que é que a gente percebe? Usando esse termo Sunset e Dead, a gente vê uma repetição de alguns padrões, como por exemplo, o Sunset está associado sempre a cachorros na praia. Cachorro. 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 Então, se você for criar um design nesse sentido, é interessante que você crie um design Sunset, Dead, com o sub-nicho Dog. Porque aí você aumenta a probabilidade do seu design ser mais facilmente encontrado na plataforma. Vamos ver agora, acrescentando a palavra Dog, para quantos resultados a gente chega no final. Então já cai a concorrência para pouco mais de 5 mil resultados, o que é bem melhor. E agora, sendo um pouco mais específico, dentre esses 5 mil resultados, vou pedir para o sistema organizar novamente como Best Selling. E aí, o que é que a gente pode notar? Que a raça de cachorro, dos designs mais vendidos, são Bulldog francês, que é o French Bulldog, Dush Hound, esse aqui não está claro, mas eu creio que seja um Labrador, Labradoodle. Então, se você for criar um design nesse estilo, eu sugiro você optar, principalmente usando a silhueta de cachorro de um Bulldog francês e de um Dush Hound. Já que essas duas raças de cachorro são as mais vendidas dentro desses nichos. Então, feita essa pesquisa inicial, o que é que eu sugiro? Que a gente vai lá para a Fotopia, criar um design no estilo Sunset com silhuetas de cachorro voltada para pais. Então, antes de irmos para a Fotopia, eu vim aqui no site Pixabay coletar algumas imagens que a gente vai usar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de uma imagem de um cachorro. Então, eu pesquisei pelo termo Dog na aba Ilustrações. E dentre as opções que a Pixabay fornece, eu escolhi essa silhueta de cachorro Basset ou Dush Hound para servir de exemplo para o design que eu vou mostrar a vocês. Ainda no site Pixabay, agora eu vou pesquisar uma imagem para servir de fundo para o meu design. Então, eu escolhi o termo Sunset e selecionei a opção Imagens. Então, dentre as opções que a Pixabay fornece, eu escolhi essa opção aqui, esse fundo Sunset. Então, eu peguei ele, fiz o download e agora com as duas imagens selecionadas, a gente vai lá para a Fotopia criar nosso design. Então, você localiza a Fotopia no Google, basta digitar o termo Fotopia e vai ser a primeira opção fornecida. Basta clicar e aí você vai visualizar a Fotopia, caso seja o primeiro acesso, como a versão inglesa. Então, você vai aqui em More, Language e mudar para Português de Brasil para facilitar. E em seguida, clica em Novo Projeto. Vou sugerir uma largura de 3 mil, está aqui em Pixels e uma altura de 2 mil. Vou criar, você pode usar o template que você desejar. Clicar aqui para encaixar a área, ficar mais próximo. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai inserir as imagens que você coletou. Vai em Arquivo, abra e coloque. Clica na imagem do cachorro, em seguida abrir. Colocar ele um pouco aqui no centro. Vou segurar a tecla Alt e clicar aqui no cantinho da imagem para reduzir ele um pouquinho. Vou aplicar OK. E agora eu vou colocar a próxima imagem, que é do Sunset. Novamente em Arquivo, abra e coloque. Colocar a imagem Sunset que eu coletei lá na Pixabay. Vou novamente segurar a tecla Alt, clicar aqui no cantinho da imagem. Vou arrastar para ampliar um pouco. Vou clicar OK. Sempre que você estiver mexendo na Fotopia, veja se essa função Controles de Transformação está ativa. Caso ela esteja desativada, você clica para ativar, para facilitar o manuseio dos objetos. Vou colocar aqui essa imagem mais ao centro. Eu não vou usar ela no momento, eu vou esconder essa camada do Sunset. Vou clicar aqui no olho para esconder ela. E por enquanto eu só tenho a imagem do cachorro. Agora eu vou colocar um texto. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. Vou escolher aqui uma fonte que eu gosto de usar na Fotopia, chamada Wendy. Você pode escolher a fonte que quiser. A Fotopia dá muitas opções. Eu gosto dessa fonte. E vou digitar a palavra Dog Dad, que é pai de cachorro. Vou clicar aqui. A Fotopia gera um texto bem pequeno. Mas aí a gente amplia. Então clica na palavra, segura o Alt. E você clica para ampliar. Aperta OK. Meu objetivo é fazer o cachorro ficar no meio dessas duas palavras. Então vou criar aqui um espaçozinho. Vou ampliar mais ainda o texto. Seguro o Alt e arrasto. Vou acelerar um pouco o vídeo, para ele não ficar muito longo, enquanto eu faço esses ajustes. Agora eu vou colocar um pequeno círculo aqui achatado. Só para dizer que o cachorro está pisando em alguma coisa. Para não dizer que ele está flutuando no ar. Preencher aqui com preto. Pronto. Design finalizado. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar as camadas dessas imagens aqui. Que é o texto. O cachorro. E o círculo deformado. Então eu vou colocar essa camada do cachorro para baixo. Eu vou segurar o botão Shift para selecionar essa camada do texto. A camada da elipse. A camada do cachorro. E vou dar o Ctrl G para agrupar. Em seguida, eu vou clicar com o botão direito em cima dessa pasta. E vou pedir para ele mesclar as camadas. Para criar uma única imagem. Pronto. Feito isso. Agora nós temos uma imagem única. Dog Dad. Só que é um design. Pai de cachorro. Da raça do She-Hound. Então está bastante específico. Só que agora eu quero inserir o Sunset. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou agora ativar a camada de Sunset. Mostrar. Vou clicar na camada Sunset. Vou clicar com o botão direito em cima dessa camada. E em seguida eu vou selecionar a função Máscara de Corte. Quando eu fiz isso, automaticamente a Fotopia já inseriu a imagem Sunset dentro do design que eu acabei de criar. Se eu quiser, inclusive, alterar a disposição da imagem dentro dessa figura, eu posso arrastar. E aí eu seleciono a região da imagem que eu achar melhor para finalizar o design. Vou deixar esse tom um pouco mais claro para que esse design fique legal tanto no fundo branco quanto no fundo escuro. Deixa eu colocar aqui um fundo escuro. Caso a gente queira uma camiseta preta, também fica um design bem legal que é o tipo de camiseta mais vendida nas plataformas de impressão sob demanda e também na Red Bull. E aí quando o design estiver finalizado, basta remover os backgrounds, deixar na imagem com fundo transparente, que é esse quadriculado, vim aqui em arquivo, exportar como PNG. Clique em salvar e o download foi finalizado. Depois é só fazer o upload lá na Red Bull. Agora vejam esse design nos mockups da camiseta e do adesivo. Fica um design bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica desse vídeo. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo.